A audiência de instrução e julgamento na lei Maria da Penha, como agir, o que fazer, a decisão vai sair na hora, o acusado pode já sair dali preso? Fica aqui com a gente que logo depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Doutor Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá. Hoje, um tema muito importante sobre a audiência de instrução e julgamento na lei Maria da Penha. Antes de mais nada, por que é importante? Tem muita gente, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas tem muitos homens que viram e falam não, eu não fiz nada, eu não preciso de advogado, é até uma ignorância, né, assim, vamos dizer, é uma ignorância aí um pouco de quem pensa dessa forma, eu preciso de advogado, eu sou inocente, então eu vou lá e vou falar para o juiz e o juiz vai me ouvir. Ele vai ter que me ouvir, tem gente que fala isso, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de estar representado por advogado ou pela defensoria pública, né. É, é muito importante você estar bem representado por um advogado ou pelo defensor, por quê? Porque o direito, ele é muito formal. O doutor Marcelo sabe, a gente sabe que a gente é do meio, o direito ele é muito formal, então ele segue ritos, ele segue, ele segue um ciclo. Então, você não pode, muita gente acha que vai chegar lá, vai entrar na sala do juiz, vai chegar, vai falar com o juiz de maneira informal, o juiz vai falar, opa, desculpa, eu me enganei e vai estar tudo certo. Não é assim que funciona. Existe uma ordem processual, né, uma ordem de audiência que a gente vai logo, vai logo explicar. Como é que funciona, né, uma audiência de instrução, julgamento normal, regular. Você entra, né, você, a primeira oitiva é a da vítima, né, da suposta vítima, ela é indagada pelo Ministério Público, é indagada depois pela defesa e o juiz pode fazer as perguntas também que ele achar pertinente, né. Depois da oitiva da vítima, é a oitiva das testemunhas de acusação. Então, se houver, no caso, né, então é a mesma coisa, né, o Ministério Público vai fazer as perguntas dele, se tiver assistente de acusação também vai fazer as perguntas após o Ministério Público, e depois o juiz vai fazer também, pode fazer eventuais apontamentos, eventuais perguntas, e a defesa também, no final, pode fazer as perguntas também. Depois das testemunhas de acusação, depois das testemunhas de acusação, vem as testemunhas de defesa. As testemunhas de defesa, se houver, né, não é tudo processo, tem testemunhas de defesa, e aí vão ser feitas as perguntas, as testemunhas de defesa. Depois entra eventuais esclarecimentos aos peritos ou ao perito, né, também não é todo processo que tem isso, né, no caso. E por último, o último ato de audiência, que é o interrogatório do acusado. O interrogatório, inclusive, é um meio de defesa, né, ele é uma, o acusado tem a opção de não falar nada, de ficar em silêncio, isso não pode ser imputado contra ele, se ele quiser. Tem muita gente, isso é mais comum do que a gente pensa, muita gente, ah, eu não vou conseguir falar, eu vou chegar lá na hora, eu vou travar, eu vou me enrolar, eu vou chorar, eu vou mesmo não vou conseguir falar. Então a gente até fala, então você fica em silêncio. Isso não é interpretado em seu desfavor, né. Só um adendo aí, você falou de assistente de acusação. Assistente de acusação nada mais é do que um advogado que foi contratado pela vítima, né, já que quem representa a vítima, né, o real representante da vítima é o Ministério Público, tá, para quem não é da área para poder entender essa partezinha. Perfeito apontamento, perfeito apontamento. Perfeito. Aí, assim, você está falando do desenrolar, né, da audiência de instrução e julgamento, e aí algumas dúvidas que a gente recebe aqui, né, perguntas que a gente recebe, inclusive, se você está gostando desse vídeo, vou deixar passando aqui em cima um playlist com vários vídeos sobre o tema violência doméstica, defesa do acusado na violência doméstica, para você entender um pouco melhor sobre isso aqui que a gente está falando. E aí tem vários vídeos aí, tenho certeza que você vai gostar. Denunciação caloniosa, que é a falsa denúncia na Lei Maria da Penha, né, como agir numa audiência de instrução, qual é a posição, o que o acusado deve fazer quando for intimado, então eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas a decisão, feito tudo isso, né, a gente chega na sentença, né, a sentença do juiz, né, inclusive tem vários vídeos aqui no canal onde eu estou falando o que é a sentença, se ela demora para sair, né, mas nesse caso específico da Lei Maria da Penha, né, a gente está falando de uma audiência de instrução de julgamento na Lei Maria da Penha, né, nos casos de violência doméstica. Nesse caso, como que funciona, né, a decisão do juiz da sentença, ela vai sair ali na audiência? Não necessariamente, na maior parte dos casos, o que acontece, quando encerra a audiência, com o interrogatório do acusado ou não, ou ele ficou em silêncio, enfim, terminou, geralmente o que o juiz faz? Ele manda alegações finais para o Ministério Público, alegações finais aí o Ministério Público vai falar, ah, baseado em tudo que aconteceu aqui no processo, eu acho que o acusado, o defendente, ele merece ser condenado por conta disso, disso e disso. E aí depois ele manda as alegações finais para a defesa, e aí a gente faz o papel inverso, aí a gente faz, não, ele merece ser absolvido por causa disso, disso e disso. Subsidiariamente, caso o juiz entenda que é caso de condenação, que condene no mínimo, legal, que substitua, suposto que for o caso, substitua a pena restritiva de liberdade e uma pena restritiva de direitos. Então, a gente usa isso nessa peça, né, são as alegações finais. E as alegações finais, traduzindo isso para o português, né, alegações finais é o seguinte, é o resumo do que já foi dito no processo, pela parte, no caso aqui, a defesa, e nós vamos ali reforçar a nossa tese de defesa ali, o que nós estamos dizendo ali, as nossas razões, elas vão ser... tem até um outro termo para alegações finais, que é, como meu Deus, hoje a minha memória não está boa, que é razões alguma coisa, é... É, eu só te vejo. Alegações finais. Tem um outro, mas eu vou lembrar, até o final do vídeo, eu vou lembrar também. Enfim, é ali um resumo, né, e aí, feitas as alegações finais, o juiz tem que dar a sentença, que ele não tem prazo para dar a sentença, mas são 30 dias, esquece 30 dias, não tem, o juiz não tem prazo. Na prática, ele não tem prazo para emitir a sentença dele, proferir a sentença dele. Então, isso já responde até a minha outra pergunta, de que o acusado, se tiver um julgamento desfavorável, ele não vai ser preso ali na hora. Não, não, geralmente, inclusive, ainda tem o seguinte, bom, a menos que o acusado, ele dê alguma alteração ali na sala, ou, enfim, vá, se acelhar, se acelhar, a menos que ele faça alguma coisa assim, que não deve fazer, pelo amor de Deus, que atrapalha muito a nossa vida. Porque aí, a gente está ali falando um monte de coisa, ó, não comentei, ou foi falsa denúncia e tal, chega lá na hora, a pessoa, por um motivo qualquer, se inerva, fica nervosa, e aí, o juiz vai olhar, por mais que a gente tenha feito uma peça de defesa maravilhosa, qualquer advogado, cai no descrédito. Cai no descrédito, vai tudo por água abaixo. Cai no descrédito, cai no descrédito. Não tem jeito. Lembrando, novamente, o juiz, ele não conhece o seu histórico de vida, ele está te vendo ali, ele está lendo sobre você e está te vendo pela primeira vez. Então, você tem que demonstrar o máximo possível ser uma pessoa de bem, uma pessoa que está ali confiando na justiça, e uma pessoa que quer provar a sua versão. Então, é necessário que você se porte de maneira adequada. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas perguntam, ah, com o risco de sair preso, se você não fizer isso, você está respondendo o processo de liberdade, a tendência é manter a pessoa em liberdade. Até, no caso, se fosse o caso remoto do juiz dar a sentença em audiência, o juiz, vamos supor, eventualmente condenando, se a pessoa responder o processo em liberdade, a tendência é, baseado nisso, até o trânsito em julgado, mantém a pessoa, a pessoa tem o direito de recorrer em liberdade. E aí, o que é o trânsito em julgado? Quando já não cabe mais recurso. Tem vídeo aqui no canal falando sobre trânsito em julgado, eu vou deixar passando aqui em cima, para depois você entender melhor o que é trânsito em julgado. Isso, então a tendência é essa. Também da mesma maneira que, vamos supor, a pessoa responder o processo presa. Então, a tendência é que a pessoa, claro, enfim, tirando exceções e tudo, tirando raríssimas exceções e a tendência é que a pessoa seja mantida presa, inclusive em grau de recurso, enquanto a pessoa está recorrendo, né? Então, isso também acontece. Então, assim, quem está respondendo a liberdade, não se preocupe, claro, se porte de acordo com a audiência, antes da audiência também, se tiver alguma medida protetiva, não descumpra a medida protetiva, por favor, isso é muito importante. Então, é muito difícil, muito improvável que você vá sair preso de lá. Certo. Perfeito. Olha, a gente falou pra caramba mais um vídeo aqui que ficou bem explicada essas questões relacionadas à audiência, né? De instrução e julgamento. E, vale a pena a pena, mas só uma última pergunta. Vítima e acusado, eles vão se encontrar? Essa pergunta é muito boa. Tanto por parte da vítima, quanto por parte do acusado. Por quê? Porque muita gente, por exemplo, a gente, quando atua como assistente de acusação, tem muitas esposas que falam, ah, eu não queria olhar pra cara dele, não queria passar por isso. E tem muitos acusados também que falam, eu não queria cruzar com ela, vê-la. Geralmente, o juiz, ou a juíza, no caso, ele pergunta pra vítima, antes de começar a oitiva da vítima, né? Que é a primeira coisa que acontece na audiência criminal. Pergunta, olha, a senhora se sente constrangida em falar na frente dele? Geralmente, quando a pessoa fala que sim, ah, eu prefiro não falar na frente dele. Então, a juíza pede, ou o juiz pede, pro acusado aguardar lá fora. Isso, lembrando que isso se aplica à pessoa do acusado, não ao advogado. O advogado, ele acompanha a oitiva da vítima ali, do começo ao fim. Então, assim, isso não se aplica à pessoa do advogado. Até porque também não teria sentido o advogado que tá lá pra defender a pessoa. O advogado não ouviu o que a vítima tá falando, né? Sim. Então, o advogado, ele continua. Mas a pessoa, o acusado, geralmente vai ou pra uma sala, ou vai pro corredor do fórum e tudo, aguarda a pessoa terminar de falar, a vítima terminar de falar, e aí depois ele entra de novo na sala. Também isso acontece. Perfeito. Então, pergunta respondida. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre a audiência de instrução e julgamento, como funciona, tudo direitinho, deixa aqui nos comentários, faz aqui a sua pergunta, que em breve a gente vai responder. Tem algumas indicações materiais aqui, de livros aqui na descrição, assim como também deixamos alguns artigos do nosso blog jurídico com temas relacionados aí à defesa do acusado, na lei Maria da Penha, os crimes de violência doméstica. Eu aconselho que se você está buscando sobre isso, você dê uma olhada lá, tá bom? É isso, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.